Música 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 Já vamos? Já vai mano? Vamos fazer uma brinca Tá louca? Vamos dar uma batalha boa Aí Caramba Não vai Nada Você é da rede Amazônica? Cala a boca, cu de fã Não vai ficar da fuga Eu tava dando velho, vamos acertar uma data aí Não vai ficar doido Não vai ficar doido Não vai ficar doido Não vai ficar doido Cala a boca, cu de galinha